Os americanos não estão nem aí com a Ucrânia, gente. Eles não estão nem aí. A Ucrânia é... Não é nada pra eles. Não é nada. O que está acontecendo agora é que, na minha opinião, a Rússia conseguiu reunir as tropas, já fez o shape da batalha que ela queria em curso, está apertando o cerco. Na minha opinião, o que está acontecendo é isso aí. A minha análise, o Rodolfo vem e vai fazer uma análise. O anjo é aprofundado. Não, o cabaé não é militar, mas ele é mais soldado do que eu. Ele é mais chato do que eu. Se vocês acham que eu sou chato, é que vocês não conhecem o cabaé. Se vocês acham que eu sou chato, vocês não conhecem a figura. Gente finíssima, cara. Pois é, eu acho que está acontecendo isso. Olha, gente, é a história aí do... Eu vou fazer uma outra profecia. Vocês anotem o que eu vou falar. Anotem o que eu vou falar. A era das vitórias americanas e israelenses acabou, tá? Aquela hora de, ai, vencemos o super exército do mundo, o F-15 que nunca é abatido, aquela era acabou. Porque agora não tem mais imprensa sozinha pra mentir, né? Vocês já notaram que pararam os feitos espetaculares? Vocês já notaram? Hein? Que pararam os feitos... Não tem mais feito espetacular? Vocês já notaram isso? Começa a observar. Não tem mais feito espetacular, gente. Vai ficar mais difícil mentir daqui pra frente. Não tem mais feito espetacular. Não tem mais feito espetacular.